Aprovamos na sessão de hoje mais uma moção de minha autoria, uma moção de apoio a um projeto de lei de nível federal que apoia as pessoas com espectro autista e também com hipersensibilidade auditiva tenham a oportunidade de participar de eventos onde o barulho é muito grande, onde o som é muito alto e essas pessoas têm dificuldade de participarem desses eventos. Contem comigo, contem com meu apoio para tudo que for pauta que defende a família, as crianças, adolescentes, as mulheres estaremos sempre aqui por vocês. Uma excelente semana e fiquem com Deus.